Tá. Nossa, eu tô redondendo. Eu não vou redondendo. Eu tô redondendo o quarto dela. Achei, tia. Ok. Pode. Três. Pode. Três. Quatro. Meio. Tum, tum. Não, você vai achar. Um. Cinco, sete. Oito. Dois, sete. Para casa e a data de hoje, tá? Que esterinha legal. É, vamos prestar bastante atenção no que está acontecendo. Amigo, você não senta, hein? Para casa e a data de hoje. Você já sabe escrever o para casa, não é? Sim. Sim. E a data? A gente ia saber. Três, quatro. Três, quatro. Tia, eu posso ir no banheiro? Pronto, tá tudo ok aqui. Tia, eu posso ir no banheiro? Pode. É... Amigo? Não, vai achar essa página, nem achou? Não, nem achou. Achou, não. Deixa eu mandar um bilhetinho aqui para a tia Bete. Aqui, ó. Ih, gente, o que houve aqui? Eu bati aqui na tela. Tchau. 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 Outro dedo. Tá bonitinho, não precisa correr não, tá? Vamos lá, vocês estão olhando bem essa tirinha? Observe e leia a tirinha. Olha bem o que aconteceu no início. O que está acontecendo? Quem quer falar? Fala aí, Daniel. Então fala, Lorena. A Magali está plantando algumas espinafre, espinafre de flor. Depois, aí ela acabou e estava comendo lá fora. Ela acabou em o quê? Aí ela estava... Aí quando ela acabou de plantar, ela comeu lá fora. Então, ela começou lá fora. Aí a Mônica veio, viu? Aí ela achou estranho. É mesmo? Samuel está vendo a mesma coisa, Samuel? Olha bem aí. Ela estava plantando umas sementinhas, não é? Aí eu pergunto a vocês. Quando ela começou a plantar, era dia ou era noite? Hã? Dia. Dia. Isso que a Tia Rita quer saber. E depois? Ela ficou bem cansada, né, gente? Sim. Ufa! Aí ela terminou e ainda continuava dia? Não. Foi a noite. Aí já era noite. Como que vocês perceberam? Porque quando a Magali estava plantando, ela estava aparecendo de dia e quando ela acabou, estava aparecendo de noite. Aí está aparecendo o quê? No céu? Só um dia. Hã? 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 Lua. Lua. Lua, estrelas. Hã? 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 Alguém? Alguém quer contar essa história também? Fala, Francisco? Hã? 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 que plantou? Quem sabe o que ela plantou? Samuel? Você sabe o que ela plantou? Lancinha. Tem mais? Espinafre. E vocês gostam? Uma só, né? E vocês gostam? Quem come espinafre? Não pode ter nariz espinafre, não. Tem que falar a verdade. Quem come com flor, espinafre? Você vai levantar? Algum problema aí? Olha. Faz bem, né, gente? Isso. Virando. Agora, virando o livro. Toda hora, amiga. Põe embaixo. Quanto tempo... Ih, Lorena. Deve ter caído a... A internet dela. Vou esperar um pouquinho. Bota, eu abro aqui o livro para a minha amiga. Bora até aqui, já, amiga. Quanto tempo você acha que se passou entre a Magali começar a plantar e terminar a tarefa? um mês, um ano, um dia ou foram algumas horas? Algumas horas. Muito bem. É para casa, tá? Você acha que Magali vai ter que esperar muito ou pouco tempo para comer o que plantou? Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Vamos voltar aqui a página. O que que vocês acham que aconteceu aqui no final? Ela com esses pratos aqui, esses talheres. Você pode... Cada um tem a sua ideia. Samuel, você pode falar o que que você acha que aconteceu aqui? Pensa bem, gente. O que que você acha, Samuel? A Mônica chegou a ficar assim, né? Será que ela pensou que já... Ela já ia colher, comer o que plantou? Será que a ideia é essa ou a ideia é outra? Fala, Samuel. O que que você acha, Samuel? Hã? Ficou esperando até comer. Ficou esperando, não é? Aí vem essa pergunta aqui, ó. Você acha que a Magali vai ter que esperar muito ou pouco? Muito, não é, gente? Porque a gente, quando planta, não nasce logo correndo. Não é? o que a gente plantou. Três, desde no três. Quanto tempo vai levar Magali para conseguir comer o que plantou? Algumas horas? Alguns dias? Alguns anos? Algumas semanas? Ou alguns meses? Alguns meses, né, gente? Depende. essa resposta aqui? É, alguns anos nem tanto. Né? Horas também não, nem dias. Talvez, assim, alguns meses, né? Que demora nascer, dependendo. Tem plantinha, quando a gente põe sementinha de... Daquelas salsinhas, cebolinha, às vezes logo, né, já aparece. quatro. E vocês, já plantaram alguma coisa? Oi? A minha boleta caiu. Eu vi, amor. A sua Rita está na página da 133. Fala para mim, amor. 3, 7, 1, no número 4. Galerinha, a encarnação de calor caiu? Deixa eu repetir. Enquanto isso, vocês vão pensando. Deixa eu repetir para a Lorena. Lorena, número 1, quanto tempo você acha que a Magali começou a plantar e a terminar a tarefa? Se foram algumas horas, dia, mês ou ano? O número 2... Hã? Ninguém. Você acha que ela levou um dia? Pensa bem. Ela chegou a dormir, se passaram muitas, quatro horas, um mês, um ano, um dia ou algumas horas? Um mês que eu venci. Ela está plantando, continua plantando, continua plantando, continua plantando. Ó. Algumas horas ou um dia inteiro? Algumas horas, né, gente? Algumas horas. Você acha que a Magali vai esperar muito ou pouco tempo para nascer essa plantinha, para comer? Muito. E quanto tempo você acha que vai levar? Alguns anos, ou alguns meses? Alguns meses. Alguns meses, né? Gente, tem planta que leva anos. Em casa já teve um pé de jaca que levou muito tempo para ele dar o fruto. Agora vamos na pergunta, não. Você já plantou alguma coisa? Quem já plantou? Eu. Eu. Fala, Samuel. o que você plantou? Tomate e cereja. Que linda e nasceu. É da sua casa? Sim. Ah, Samuel. Que linda essa cereja. quiabo também. Na minha casa também tem quiabo. Está lá e sento. Quiabo, tomate. O que mais tem na sua casa? Alface. Ah, eu quero alface. Eu quero essa cereja. Vem daí. Deixa eu pegar essa cereja. Ah, meu Deus. Eu quero essa cereja. Tia, eu também plantei. Depois tira a foto desse pé de cerejinha para a Tia Rita ver e manda. Fala, está bom. Está bom. Quem manda? Eu também plantei. Couve. Eu vou falar couve. Eu gosto muito de couve. Que legal. Olha, em casa tem pé de tomate. Muito, está cheio de tomate. A Tia Rita está até gostando. Porque tomate está muito caro. Tem pé de tomate. Tem quiabinho também. Vou trazer depois a foto para vocês. Tem esses cheirinhos, não é? Salsa, cebolinha. Que legal. Não, pode não. Que legal, gente. O que mais, Lorena? Ou, filha? Eu plantei um girassol. Um girassol já nasceu? Não, tia. Já morreu. Ah, Lorena. De repente, ficou faltando, assim, alguma coisa, não é? Tem plantinha que é mais difícil mesmo. Não é? O cuidado. Mas quem sabe você planta o próximo, vê na internet, como é que faz, e esse girassol aparece. Mas vamos lá, aqui na salinha. Fala, Samuel. Também pé de maracujá. Pé de maracujá. Pé de... Amora. 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 Que lindo. Ah, eu quero ver esse pé de amora. Manda foto. Nunca mais eu vi um pé de amora. Eu vou tirar foto e vou mandar até você. Tá bom. O tia, passa no banheiro. Vou levar um pra você. Vai levar pra mim o mamó? Ah, meu Deus, vai trazer pra mim. Pé. Um pézinho de amora. Passa no banheiro. Amora. Tá joia. Pode, Lorena. E aqui na salinha, quem tem em casa ou em outro lugar que se esplantaram? Fala, fala você. Uma rosa nasceu? Que legal. Fala, Gabi. Pé de morango. Pé de morango? E deu moranguinho? Que legal. Você, amigo? É mesmo? A gente tem morango, porque a gente tem planta na terra. Hein? Fala você, chafinha. De melancia. De melancia? Nasceu? Que legal. Você, amiga? Nasceu uma plantinha grandona. Uma plantinha grandona. Meu Deus. Meu Deus. Que lindo. É muito legal, né, gente? A gente poder cultivar, plantar. Olha só, a mão de... Veio ali na mão do Samuel, a cerejinha. Ai, que lindo ter uma cerejinha assim na mão. Muito legal. E comendo, Samuel? Ah, Samuel está dando água na boca do Tia Rita, hein? Comendo essa cerejinha aí. Vocês estão vendo o Samuel comendo cereja? Ele está comendo cereja, gente. Que legal. É muito bom ter um lugarzinho para plantar. E vamos lá. Ah, fala, Francisco. Vai, fala. Ó. Ó. Presta bem atenção. Está aqui no Visita. Vai sentar só um minutinho. Só um minutinho. Fala, Francisco. O Tia Rita está ouvindo o Francisco contar aqui uma história da plantação dele. Fala. Só um minutinho. Só um minutinho. Fala, Francisco. Lá em casa tem uma... Para a gente não pôr, mas a gente cultiva alguns canais. Que legal. Muito bem. Larinha também? Conta, Larinha. Pé de quiabo também, Lara. Ai, gente, quiabo é muito gostoso. Muito legal. Então, galerinha, quem já plantou alguma vez e que sim, quanto tempo esperou para essa planta crescer? Algumas horas, alguns dias, algumas semanas, alguns meses ou alguns anos. O quê? Tá? Vocês vão ter que pensar e responder. Vamos lá. Pode fechar o livrinho. Oitinho. Oi. 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 Agora, quando a gente vira para frente, a gente só se deixou bastante por aí, tá? Tudo bem? A gente vai compartilhar. Amigo, toda vez que você for guardar seu livro, vou compartilhar a atividade que está aqui agora, tá? Eu vou pegar a janjinha para cá. Olha só, turminha do meu amigo, traz a janjinha e põe aqui. Não, não vai ter nem brinquedo. Quem terminou a janjinha, põe aqui, não. Quem terminou a janjinha, põe aqui, por favor. Bora. Põe, gente, a janjinha. Não, agora não é hora da janjinha, agora é para o deverzinho, tá? Depois você faz sua janjinha. Vamos lá, quem já colocou a janjinha... Francisco, eu não estou te entendendo. Quem já colocou a janjinha, pode sentar. Por favor. Por favor. Gente, por que tem que esperar o outro? Vou olhar ali, ó. Vou ver, tá, amigo? A Rita vai compartilhar a atividade de hoje. Gente, nós aprendemos a família ontem. Qual é a família da galinha? Do dinheiro, né? Na realidade. Qual é a família do coelho? Gente, a minha tela Eu não estou conseguindo Abri outras coisas na minha tela Alguma coisa mudou Olha só, eu vou entrar e sair, tá? Tá Alguma coisa mudou Eu não estou conseguindo Eu não sei o que houve É Só um minutinho, amigo Não, tá não A Rita vai entrar e vai sair Já volto Já volto Obrigado.